Tata Balido, qual a sua opinião sobre comunidade de Quimbanda que concede no ato da iniciação o título de mão de Tata e mão de faca em um final de semana? Ó, pra receber aqui a consagração e falar, não, Balido, você tá apto a poder fazer tal coisa, mas você tem que passar por uma prova, cara, não é assim, não é verdade? Ó, pra você ser considerado um babalô perante da comunidade, você vai passar por o Cici Pelé, vai passar por um monte de ritual e você vai ter que adivinar. Não é? E Fá tem que falar pela boca do Aô. E se os caras que escreveram um monte de conteúdo de livro e meteram um processo, um monte de babalô vai ter que pagar a iniciação. O Elá Olá, coitado, aí um abraço pro Elá Olá, México. Copyrights. Elá Olá. Copyrights. O que teve de gente que falsificou esses documentos do Elá Olá, né, uma comunidade que tem no México sobre Fá. Rapaz, vendedor de apostila, aí eu ganhei um dinheiro nisso, hein. Cara, teve gente que ganhou assim, que eu conheci, né. Os caras vão me querer me matar depois, hein. Dinheiraço, hein, cara, que os caras ganharam pra essas apostilas. Cópia de livro, xerox que rolou, entendeu? Copy e cola. Dinheiro, velho, os caras ganham muito dinheiro. Mas você citou esse negócio aí, eu não queria citar, mas você falou... Não, o Elá Olá a gente pode, babá. Não, não é isso. Porque é de domínio público. Não, você citou uma situação que você não poderia ofender as pessoas, né. Eu ofendi alguém aqui? Não, você só falou uma verdade, que os caras ganham dinheiro em cima de vender apostila. Isso, dos pobres, pô. Ah, dos pobres. Eu não ofendi pobre, eu só joguei uma realidade. Eu não tenho papa na língua. De verdade. Orumilá e Fá, é isso. Aqui em banda também. E o Chú chega pra mim e fala o seguinte, a conversa do Chú pode mudar? Onde eu posso falar pra você que é sete dias? Daqui a pouco fica em quatro. Foi que nem eu falei de trabalho de amor. Um ano. Quando você fala que é seis, cento e cinquenta mil, o amor acabou. Agora foi isso, velho. O caralho, você é louco. O que é que, velho? Eu não vou viver... Eu não vou viver minha filosofia. Eu posso ser tudo menos mentiroso, velho. Você pode ser tudo menos mentiroso. Se eu tranca a roupa, você me deixou muito claro. Nome, você só tem um, hein. Queimou esse nome e já era. Não veio usar meu nome, não. É foda isso aí. É, mano. É verdade. Você tá maluco, velho. Vai ficar mentindo aí com a religião. Isso aí eu tenho... Na verdade, assim, um certo... Eu vou falar que nem minha avó falava, né? Coitada, a nona. Paura. A nona era italiana. Paura. Minha esposa tá com calor, pô. Não, eu tô falando a luz. Essa luz é um bronzeador artificial. É, você vai sair daqui já com o face feito. Olha lá. Tá brilhando aí, olha lá. Nossa, ele tá a Luana. É Lucy. É Lucy. É Lucy, cara. A Luana perguntou o seguinte. Ela falou se pode se cultuar umbanda e quembanda. Pode, minha filha. Tudo certo. Eu vou te fazer bem sincero, tá? Não tem problema. O pessoal faz diferença demais. Só que eu não garanto que você vai ficar na Umbanda. Pronto. Pronto, né? Respondido. É isso. Eu tava vendo aí o sorteio ainda e vamos lá. Tiago Ferreira. Não vai achar. Não respondeu até agora. Da hora que o Balido pediu pra... Minha pergunta foi sobre... Obarobobê. Obarobobê. Nos caminhos de Oxalá. Qual que o senhor tem pra dizer de Obarobobê nos caminhos de Oxalá? Obarobobê. Obarobobê. Obarobê. Obarobobê já não vai falar de Obatalar. Pronto. Já fala que a pessoa tem um monte de ajogum que precisa fazer ebó. Obarobê. 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 Obê. Vai falar de Exu. Também fala do Obatalar. Mas fala também que a pessoa tem que fazer ebó. Que ela é cercada por... Não é Odudio Obatalar. Não. Obaramidi. Obaramidi. Beni. Pronto. Entendeu? Tiago Ferreira. Tiago Ferreira aqui ó. Salve, salve, Inganga Balido e Baba Ifatolá. Excelente podcast. E em breve mais um filho de Giramundo na casa. Manda o pix, Tiagão. Manda o pix. Tô zoando, né? Esse cara é gente boa. Ele é que faz meus cortes, porra. Um abraço pra você aqui em Banda Norte. Cuidado. 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 Axé. Cuidado com os cortes. Em Banda Norte, gente boa demais. Um parceiraço. Já foi enganado, hein? Eu preciso questionar alguma coisa aqui com o barido. Pode falar. Questão entre os dois agora. Podcast aí, ó. Vamos lá. Fight. Todo mundo que chega na sua... A gente que apresenta, vocês que respondem agora. O quê? É. Você tá confundido. Toda pessoa que chegar na sua casa... Vai ter que fazer a iniciação? Ai. Ai não, não chora. Essa é daquela, hein? Ah. Veja bem. O cara chega na casa, vai consultar. Meu filho, o remédio da sua vida está na iniciação. O cara já chega fudido, sem dinheiro, sem nada. Sem esperança, sem amor. Puta que pariu. Já chegou arrumando... Onde não tinha. O cara chega morto, porra. Porra. Aí ele tem que iniciar. Quer dizer, o cara foi buscar um alento. Juntou o dinheiro, vendeu o VR. Pegou um empréstimo na conta da Sabesp. Não, tô jogando uma real. Já aconteceu isso comigo. Nem tô dando risada, porque, mano, é um papo real. Não, dizer risada... O cara pegou no empréstimo da Sabesp e etc. Minha consulta é cara. Eu não vou mentir. Nossa... Não, eu falo, babado. Só que... Não, não é por isso. É que eu estudei, eu também me fudi. Ninguém sabe do balido que foi operador de telemarketing, mano. Da Contax. Teve que se fuder em dois... Você já tá dando a conta aqui, já? Porra. Eu também. Tive que me fuder aí dois, três tampos junto. Você nunca trabalha em um... Aí, mano. Só com o orixá. E olha que coisa aí, ó. Acho que é. Se ori é um ori bom, né? O meu é da guerra. Eu quero ficar enterrando os outros. Ele quer ganhar dinheiro, né? E se o ouvi caiu a laf e não acontecer, cobre os donos do curso, hein? Que eles têm que responder, hein? Mas é sério. Entendeu? Aí o cara chega lá na situação dessa, daí toda fugida. Numa ideia dessa, como é que faz, mano? Como é que resolve um negócio desse, velho? Você vai falar pro cara que a ideia é a salvação dele. Porra, mano. Vou ser bem sincero. E se o cara não tiver a grana, não vai ser a salvação. É difícil, hein? Aí a gente tem que ajudar de outro jeito. Dá umas dicas, oferenda, banho, não sei o quê. Beleza. Só que eu não vou mentir, cara. Alguém viu o meu lado? Algum sacerdote na época que eu tava na merda, fudido, velho. E olha que eu me fudi muito, hein? Puta, eu tô tendo o quê? Nós estamos pagando aqui de Royal Salute, de Gold, não sei o quê. Mas de quantos anos pra cá, velho? Vai falar a verdade. Ei, mano. Quantos ziquinho teve que ralar? Quantas terras de cemitério teve que coletar? Pular muro? Correr da polícia? Ei, mano. Saber se não vai pagar a conta, irmão, com filha pequena, bebê. Eu sei porque eu passei isso. Tenho provas. Tenho provas. Para com isso, irmão. Sem hipocrisia. Hoje nós chegou com o verbo solto, mano. Aqui... É isso. É, mano. Eu tô gostando, pô. Eu também tô gostando. É o seguinte. O papo tem que ser reto, irmão. Eu vou te chamar pra você. Qualquer um que sentar com um sacerdote hoje e ele falar, não importa de qual culto ele seja, você tem que se iniciar. Para, mano. Aí o cara chega nessa condição. Aí tem que se iniciar pra ser feliz na vida. Mas se não tiver dinheiro, o oráculo não fala que você tem que se iniciar. Ó, eu tiro o chapéu, viu? Pra alguns, a casa de candomblé. Que ainda os caras fazem a bacia das almas lá, porque eu conheço. Eu vi. Não é ninguém que me contou. Eu vi. Participei, vi. Ajudei. Só agradeço... Aliás, eu agradeço vários sacerdotes dentro do candomblé. Primeiramente, meu pai, Odey Boalê José Carlos de Boalão. Axé. Me deu meus sete anos. Pelé Pelé, Almambá. E Gunguaí, Gixiborum. Axé. Ele, sim, era um grande sacerdote. Dava cesta básica, na comunidade, lá no Varginha. Minha mãe pequena e a Gabriela, que Deus o tenha. Hoje, quem tá no lugar Opóton, Vinícius. Axé. E ajuda os pobres. Esse, sim, foi Babalorixá. E não dependia de internet pra se promover. Raizão, raizão, raizão. Raiz, não Nutella. Imando aMA. É. E. 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 Legenda por Sônia Ruberti